Música Aula 2 Aula 2 discutiremos reprodução sexuada ou gâmica No que consiste a reprodução sexuada ou gâmica? Ou seja, qual a diferença da reprodução sexuada para a reprodução assexuada? A diferença principal está no fato de que a reprodução sexuada é aquela que ocorre com a participação dos gametas Ou onde ocorra a recombinação gênica, a mistura de material genético Galerinha, veja bem, o gameta aqui, célula de casamento Ela permite que material genético paterno e materno se recombinem Para daí então gerar um novo ser Ok? Esse é o princípio básico de toda reprodução considerada sexuada ou gâmica Os cientistas concordam que existem formas de reprodução Que são consideradas como sendo especiais Aonde você tem gameta, mas não necessariamente a recombinação gênica E casos em que você tem a recombinação gênica E não tem a participação, o surgimento, a origem do gameta Portanto, galerinha, vamos dar uma olhadinha nessas formas ou tipos especiais de reprodução Considerando, começando, melhor dizendo, com a mais polêmica Que é a partenogênese Galerinha, partenogênese é a fusão de partenos do grego Que significa virgem E gênesis, que significa origem Portanto, a palavra significa literalmente origem virgem No que consiste a partenogênese? A partenogênese consiste no processo de formação de um novo ser De um novo indivíduo A partir de um óvulo não fecundado Você está observando na tela a imagem, fotos de abelhas A primeira foto mostra a rainha, uma operária e um zangão Não esqueça, rainhas, operárias, soldados são sempre fêmeas São seres diploides que surgem pela fecundação Pela união de um espermatozoide com um óvulo Já o zangão, no caso da apis milífera, da abelha Ele é um ser haploide Como assim? Este zangão surge de um óvulo liberado pela rainha Sem que haja fecundação Este óvulo não fecundado, portanto Origina nas abelhas apenas o macho O zangão, que é um ser haploide Para quem não lembra bem ainda o que é haploide Esqueceu? Lembra? Hploide N, metade da carga cromossômica da espécie Enquanto diploide 2N, você tem a representação da carga cromossômica completa da espécie Muitos autores classificam a partenogênese como sendo uma forma assexuada de reprodução Modernamente, outros consideram-na como sendo um tipo especial assexuado Pois o novo ser surge de um óvulo não fecundado Ok? Então isso é a partenogênese Vamos dar mais uma olhadinha em um outro tipo de reprodução Você está vendo agora aparecendo na sua tela Uma figura E metagênese O que é metagênese? Já vimos essa figura na aula 1 sobre reprodução? Apenas explicando metade desse ciclo Que agora volta a ser representado na tela Bom, o que você está vendo aí é o ciclo completo de uma água viva Bom, quando você estuda este ciclo completo Ou seja, a fase onde as medusas adultas se reproduzem sexuadamente Portanto, utilizando gametas E dessa reprodução surge a larva plânula A larva ciliada Esta larva, como já vimos na forma assexuada de reprodução Ela irá originar o cifístoma Que seria o pólipo Esse pólipo amadurece E sofre a estrobilização Que já vimos na aula anterior Essa estrobilização libera éferas Medusas imaturas Que irão maturar Formar a medusa adulta E novamente teremos a reprodução sexuada Portanto, no que consiste a metagênese? Metagênese, na verdade, é um ciclo de vida reprodutivo Onde nós temos uma fase assexuada Que complementa uma fase sexuada Ok? Também, metagênese é estudado no reino vegetal Na botânica, os ciclos vegetais Alternanças de gerações Ou ciclos aplodiplobiontes Veremos isso a posterior Ok? Vamos dar mais uma olhadinha Numa outra forma especial de reprodução Neotenia Dentro da biologia reprodutiva Neotenia consiste numa forma reprodutiva especial Acabou de aparecer aí na sua tela Duas fotos Uma, mostrando um indivíduo isolado E outra, um casal Uma dupla Essa foto representa o acholotli Ou achaloteu Que seria a larva de uma salamandra Salamandra, um anfíbio Como todo anfíbio Uma fase de vida na água Uma fase de vida na terra Essa representação, essa foto Representa uma espécie específica A ambistoma mexicano Bom, por que essa imagem? Você percebe que essas salamandras Ainda possuem as branquias expostas Portanto, ainda tem características joviais Características de larva Mas, através da ação hormonal Estas salamandras Antecipam a maturação sexual De suas gônadas Gônada O que é a gônada? Gônada é o órgão produtor de gametas Portanto, essas salamandras Ainda na forma jovem Na forma larval Já maturam os seus órgãos sexuais E reproduzem-se de forma sexuada Utilizando espermatozoide e óvulo Portanto, na biologia reprodutiva Neotenia consiste Na maturação sexual Antes da própria maturação corporal do indivíduo Portanto, isso é a neotenia Considerado uma forma especial De reprodução sexuada Existe um outro processo Importante em ser discutido Denominado pedogênese Pedo vem do prefixo grego Poides Que significa criança E gênesis, como nós já falamos Origem Então, origem enquanto criança Por que este nome? Na biologia reprodutiva Pedogênese consiste Numa partenogênese Em fase precoce Ainda em fase larval Portanto, o indivíduo No seu desenvolvimento indireto No estágio de larva Já matura a sua gola da feminina Libera óvulos E estes óvulos Sem terem sido fecundados Por um espermatozoide Originam um novo ser Portanto, você tem um óvulo Sem fecundação Formando um novo indivíduo Isso é uma partenogênese? Claro, isso é uma partenogênese Mas a diferença É que está ocorrendo Na fase de larva Portanto, precoce Daí o nome especial Pedogênese Agora na tela Apareceu aí Uma foto de microscópia eletrônica De um esquistossomo Esquistossomo mansoni É um verme É um plateuminto Causador da esquistossomose Também conhecida como Barriga d'água Na foto ao lado À direita Você vê Uma representação gráfica Do ciclo de vida E de contaminação Deste verme Se você observar A figura Existe ali Do ovo A eclosão De uma larva Chamada miracídio Esse miracídio Ou esses miracídios Necessitam De uma espécie Específica De caramujo Para a sua Continuidade Esses miracídios Penetram Nesse caramujo Esses miracídios Ainda são larvas Dentro do caramujo Esses miracídios Sofrem uma pedogênese Desta pedogênese Surgirá uma outra Forma larval Chamada cercária Essa cercária Sai do caramujo E tem condições De contaminar o ser humano Portanto Eu tive uma pedogênese Na transformação Podemos dizer assim Na passagem Do estágio Da larva miracídio Para a larva cercária Ocorrendo no caramujo Ok Isso é a pedogênese Lembre-se É uma partenogênese No estágio Larval Continuando Processo Muito conhecido Pelo ser humano No dia a dia Formação de gêmeos Aqui você tem que ter Um cuidado especial Classicamente Nós temos duas formas De originar gêmeos De surgirem gêmeos Aí no reino animal Um processo É chamado de Poliovulação Poli Vários Ovulação Liberação de óvulos Portanto Vários óvulos Sendo liberados Pela fêmea Em um único ciclo Em um mesmo ciclo Ovolatório Esse tipo De formação De gêmeos Como você pode observar Pelo esquema Ali no esqueminha Você tem A representação De um espermatozoide Unindo-se Com um óvulo Abaixo Um outro espermatozoide Unindo-se Com outro óvulo Cada um Dará origem A um único Ovo ou zigoto Que entrará Em divisão celular Ali apenas representado Os primeiros estágios Com duas células Esse processo Continua Até a formação Do embrião O que é importante Você observar Que cada embrião Surgiu De uma fecundação Diferente Portanto Um espermatozoide Para um óvulo Formou um embrião O outro espermatozoide Para o outro óvulo Outro embrião O que tem de especial Aí É que esta fecundação Ocorreu em um mesmo ciclo Portanto Esses dois embriões Que estão sendo formados Dividirão Uma mesma gestação Por isso Gêmeos Nesse caso Gêmeos Bivitelinos Ou Bivitelínicos Ou ainda chamados De fraternos E até mesmo De zigóticos Cuidado Que você tem que ter aí Esses gêmeos Podem ser do mesmo sexo Ou de sexo Diferente Porque são oriundos De fecundações Distintas Também há um cuidado Uma observação importante Se ocorrer Intervalos Entre as ovulações Em um período curto Inclusive Esses embriões Poderiam ter Pais diferentes Por que? Porque a mãe Poderia ter Relação Com homens Diferentes Em um curto espaço De tempo E ovulado Durante esse período Ok? Isso é possível Portanto Não é pegadinha Se se afirmarem Que gêmeos Bivitelínicos Poderia se ter Inclusive Pai Diferente Isso pode acontecer Ok? A outra forma De origem De gêmeos É o processo Conhecido como Poliembrionia Poli Vários Vários embriões Estes embriões Dão origem Portanto Originam-se Melhor dizendo De um único Ovo ou zigoto Portanto De uma única Fecundação O esquema É claro Você tem um espermatozoide Unindo-se com um óvulo Surgem duas células Cuidado Aí no esqueminha Essas duas células Apenas estão representando Os estágios iniciais de visão Na prática Ou melhor dizendo Seguindo o padrão Essas células Formariam um único Embrião Mas No caso De gêmeos Idênticos Ou Univitelínicos Ou Monozigóticos Por alguma razão Durante o processo Embrionário Essas células Se separam Em blocos E cada bloco Dará origem A um novo Embrião Portanto Eu tenho Embriões Oriundos De um único Ovo Ou zigoto Neste caso Portanto Eles terão Obrigatoriamente Que ter O mesmo sexo Durante a sua Fecundação E sua formação Ok Eles terão Também O material Genético Básico Comum Portanto Cientificamente Biologicamente Podemos considerá-los Como clones Naturais Ok Galerinha É possível Também Termos Os dois Processos Ocorrendo Na espécie Humana Ao mesmo Tempo Você pode Ter uma Mãe Com uma Poliovulação E dessa Fecundação De mais De um Óvulo Um Ou Ambos Ou todos Sofrerem Poli-embrionia Então Nós teremos Os dois Processos Ocorrendo Em um Mesmo Caso Ok Cuidado Com isso Bom Para finalizar Nós vamos falar De um processo Conhecido como Conjugação No início Dessa aula Eu comentei Que temos Casos Em que ocorre A recombinação Genética Mas não ocorre A produção Efetiva De um gameta Típico Por meiose Esse processo É denominado De conjugação Aí você tem Duas fotos Na tela A primeira foto Abaixo da palavra Conjugação Portanto A esquerda Da tela Você tem Uma microscopia Eletrônica Mostrando duas Bactérias E uma ponte De união Entre elas Essa ponte É conhecida Como pelo Sexual Ou pilon Ela é utilizada Para que Ocorra Transferência De material Genético De uma Bactéria Para outra Esse material Genético Nas bactérias Trocado É conhecido Como plasmídio Na nossa aula Sobre bactérias Reino Monera Eu explicarei melhor Estará mais elucidado O que seria O plasmídio O importante É você entender Que As duas Bactérias Uma Está cedendo Uma Uma sequência Um gene Para outra Esse material Genético Cedido Vai passar Uma informação Para a bactéria Receptora E esta Portanto A partir desse Momento Incorpora Uma sequência Genética Diferente E é claro A partir daí Vai sofrer Influência Desse material Genético Recebido Portanto Ocorreu Uma recombinação Genética Ao lado apenas O detalhamento Desse mesmo processo Ocorrendo em protozoários A conjugação Portanto É um processo Característico De seres Unicelulares Reino monera Reino protista Protozoários Principalmente E as bactérias Ok galerinha Portanto Isso Seriam As formas Especiais De reprodução Sexuada Nossa próxima aula Falaremos Da reprodução Sexuada Típica Caracterizando-se Aí Em um estudo Mais aprimorado Da reprodução Humana Sistema Reprodutor Masculino E feminino Valeu Tchau Tchau